Salve, salve rapaz! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero começar uma nova série aqui com vocês reagindo às cidades de Portugal. Claro que vai depender de vocês a série, né? Porque tem que ter feedback. Mas se vocês curtirem e tiver bastante like aqui, eu vou continuar essa série e tentar reagir ao máximo de cidades e conhecer o máximo de cidades de Portugal. A primeira cidade que eu vou reagir aqui hoje é Lisboa, então comentem aí a próxima cidade que vocês querem que eu reaja. A que tiver mais comentários aí embaixo vai ser o próximo vídeo. Tá combinado? Tá combinado. Antes também queria avisar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. Você que gosta de futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora. No aplicativo você vai receber todas as notícias do seu time favorito, do campeonato, tudo que você segue, você vai receber no seu celular. É de graça, o primeiro link na descrição, pegue em iOS e Android, então baixe aí o aplicativo. A outra coisa também, não esquece de seguir o Instagram na descrição, é Thiago Lanalti que segue lá que é importante. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, galera? Eu vou ver um pouquinho de um vídeo onde mostra algumas imagens e vídeos aí de Lisboa. Depois eu vou ir no Google Maps pra gente dar uma olhada em Lisboa, tipo, andando pelas ruas. E vou pesquisar lá os pontos turísticos que eu vi aqui no Google, que mostra aqui a Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, eu nem sei se eu tô falando certo. Mas eu vou dar uma olhada nesses pontos turísticos também com vocês aqui no Google Maps, beleza? Pra começar, vamos ver esse vídeozinho que mostra um pouco sobre Lisboa. Na verdade, o vídeo ele mostra um pouco sobre Lisboa e Porto, né? Pra mostrar qual que é a melhor. Porém, eu só vou assistir a parte de Lisboa, porque o vídeo aqui é sobre Lisboa, né? Então vamos lá, go! Depois a gente vai pro Google Maps e dá um rolê pela City. A capital e maior cidade... É, Lisboa é maior. Ah, a metropolitana tem 510 habitantes. Porque eu sei que tem mais em volta, né? Nossa, o que que é ali? Um shopping? Olha lá. É um hotel ali, né? Eu acho que eu vi no último vídeo essa parte aí. Deixa eu baixar um pouco a música, né? Eu nem sei se eu vou botar a música aí pra vocês que tá rolando o vídeo, porque eu acho que deve ter direito de doutoral. Tem uns barquinhos ao centro da cidade. Isso que eu acho da hora, mano. É meio antigo, olha lá. Com coisa nova também, coisa moderna. Olha os barquinhos. Olha os castelinhos, cara. A ponte que eu falei aqui é de São Francisco. Nossa, que lindo, mano. É uma igreja? Acho que é uma igreja, né? É, uma igreja. Olha que da hora, mano. Tá no castelo em cima da montanha ali. Ah, um passarinho ali em cima. Badeirinha de Portugal. Deixa eu ver quantos minutos. Já tá acabando o vídeo. Ele mostra bem pouquinho... Ai, o pôr do sol. Meu Deus do céu. Nossa, que lindo. Fizeram tipo um timelapse. Do pôr do sol. Nossa, que lindo, velho. Mano, é bonito demais, cara. Agora vai mostrar um pouco sobre o Porto. Não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é só sobre Lisboa. Então deu pra gente ter uma ideia mais ou menos de como que é Lisboa. Como eu falei no outro vídeo, cara, eu acho muito da hora as cidades de Portugal. Pelo menos as maiores, assim, que são grandes, né, em Portugal. Elas são uma mistura de coisa moderna. Que é tipo a área... Sei lá, o centro da cidade é um centro um pouco mais moderno. Que nem a gente viu ali que parece uns shoppings, uns hotels, né? É coisa bem moderna. Porém, também tem uma grande parte da cidade... Ela continua preservando a história da cidade. A história do país. Que é bem antigo. Portugal é antigo. Não tô falando que isso é ruim. Tô falando que Portugal é um país antigo só. E que tem muita construção antiga que eu acho muito linda. E a cidade, o país, ele preserva essa área também. Além da modernidade, também preserva o passado aí. Que tem bastante história, né? Então eu acho muito bonita essa mistura aí de passado com coisa nova. Então deu pra gente ter uma ideia um pouquinho sobre Lisboa? Lembrando que eu nunca fui pra Portugal, tá, galera? Então é o máximo que eu consigo ver de longe. Desse jeito. Não vou tentar chorar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Abri o Google Maps. Eu acho que vai estar aparecendo aí pra vocês. Não sei nem por que eu tô botando o fone. Eu vou colocar aí pra vocês, dar uma olhada. Eu abri o Google Maps aqui. É... Em cima de Lisboa. Dá pra gente ter uma ideia de como que é Lisboa. Né? Bem grandinha, né? Bom, aqui se eu não me engano é aquela ponte que a galera falou que é a Ponte Vasco da Gama. Acho que é o nome que é a maior da Europa. É, Ponte Vasco... Olha, eu já conheço, cara. Eu nem moro lá, eu já conheço. Tá, então aqui é a Ponte Vasco da Gama que eu me surpreendi. Então aqui, mais ou menos, deve ser aquela parte que eu falei que era bem moderna da cidade, né? Nessa área aqui, ó. Parque das Nações, mais ou menos. Deve ser por aqui, né? Porque eu lembro que era perto da ponte. Eu acho que é aqui. Tá, beleza. Aqui a gente já deve dar uma olhada. Eu vi que eu olhei aqui de cima o aeroporto. E também eu tinha visto... Ah, aqui é o José Alvalade, tá aqui do lado. Mas é o estádio antigo... Não, é o estádio novo. Tá coberto. Tá bom. Então a gente tá o estádio da luz. É perto do José Alvalade? É aqui o estádio da luz? É aqui, ó. Estádio do Benfica. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar aqui os pontos turísticos, que eu abri um pouco aqui no Google. Tem quatro pontos turísticos aqui pra gente dar uma olhada. E a gente vai pesquisar aqui com o Google Maps e andar pela cidade ali pra gente dar uma olhada. Aqui eu falo um pouco sobre a capital ali, ó. Eu falo que tem 506 mil habitantes. Entre 506 e 510 mil. Só que dentro do limite administrativo da cidade. A área metropolitana de Lisboa, que é toda a área, tem 2.821.000. Então é bem grande. Tem quase 3 milhões de habitantes de Lisboa inteiro. Então vamos pesquisar aqui a primeira que é a Torre de Belém, que fica na Avenida Brasília. Brasília? Ô, louco! Né? Foi a primeira que eu pesquisei na Avenida do Brasília. Tá. Vamos ver aqui se tem como a gente descer com o bonequinho do Google lá embaixo pra gente dar uma olhada. Ai, tem como sim. Rapaz, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Opa, tem uma pessoinha aqui. E aí, tio, beleza? Tá com seu... Ah não, o cara tá segurando aqui o... Ah, daqui que é a torre. Caraca, tem como chegar mais perto lá? Hum, tem. Tem como descer ali? O cara desceu... Nossa, o cara desceu um pouco as escaras. Tem como ir lá? Tem. Caraca. Oxi! Pera aí. Pera aí. Ah, aqui tá com areia. Aí você vai pra frente e tá com água. Ah, tem maré também. Caraca, mano. Olha lá. Ah, maré sobe e desce. Que louco, mano. Que louco. Olha a torrezinha. Torre de Belenhas aqui, né? A famosa torre de Belenha. Eu não conhecia. Estou conhecendo agora com vocês. Deve ter bastante história aqui, hein? Torre de Belenha. Não vou pesquisar agora sobre os pontos turísticos. Vai ficar muito grande o vídeo. Mas só quero dar uma olhada com vocês. Tem uma pontezinha ali. Tem um tiozinho tirando foto aqui também. Tá, tem uma escadinha aqui pra galera sentar, tirar foto. Caraca, da hora, mano. Eu curti porque a maré sobe aqui, né? Bonito, hein, mano? Bonito. Nossa, os caras fizeram a construção bem no mar, mano. Praticamente. Tá, legal. Agora vamos dar uma olhada aqui no outro. Mosteiro dos Jerônimos. Vamos ver aqui se a gente pesquisa. Deixa eu sair da torre de Belen. Vamos pesquisar aqui. Mosteiro dos Jerônimos, Lisboa, Portugal. Vamos ver. Pra onde a gente vai... Ah! É pertinho! A torre de Belenha é aqui e aqui é o mosteiro. Tá, é pertinho. Caraca. E aqui do lado também tem o museu. Coleção Berardo. Beleza. Então vamos pegar o bonequinho azul. Aqui é o bonequinho. Dá pra entrar lá dentro. Nossa, o bonequinho entra dentro do mosteiro. Ah, não. É que é o Museu Nacional de Arqueologia. Caraca. Olha as pedras, mano. Dá pra andar aqui dentro. Ô, louco. O cara do Google é foda, hein? Tô andando nem do Museu Nacional de Arqueologia. Nem era daqui que eu queria entrar, né? Mas eu acabei entrando. Olha aqui. Não, dá pra ver tudo, mano. Daqui pra um ladrão é bom, hein? Cara, olha tudo aqui. Tô brincando. Nossa, mas olha quanta história que deve ter isso daqui, hein? As escritas que eu nem sei que tá escrito aqui. Nem sei que língua é essa. Aqui, ó. Nem sei que tá escrito nesses negócios. Tá, mas não é aqui que eu queria entrar. Não queria entrar no museu. Queria entrar no mosteiro. É ali do lado. Deixa eu ver se o bonequinho ali entra lá perto. Aqui. Tô dentro do mosteiro. Caraca, mano. Parece muito aquele negócio de filme. Será que o cara do Google foi lá fora? Não? Ele não desceu ali na grama? Ah, o cara do Google não desceu na grama com a câmera. Tá, não vai dar pra gente ir lá, então. Ali fora. Imagina pra gente ter uma ideia aqui dele, né? Caraca, mano. Olha a construção disso. É que a minha cidade onde eu moro é que é Marília, no Brasil. Então não tem muita coisa, assim, histórica, assim, né? É uma cidade que tem 90 anos. Então não tem muita coisa. Olha, tem até uma foto aqui de um senhor aqui. Olha, eu não sei quem que é. Onde dá pra gente ler a placa? Quem que é esse senhor? Sala do Capítulo. Século XX... Não, século XVI a século XIX. Chapter House. Túmulo de Alexandre Herculano. Ah, é o túmulo dele aqui dentro. Calma aí, volta essa câmera aí. Não quero ficar no zoom, não. Aí, pronto. Caraca, dá pra gente até dar zoom nas placas, mano. Tá, deixa eu dar uma ideia um pouquinho desse mosteiro. E eu vou pesquisar um pouco agora com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Sobre o castelo de S. Jorge, S. Jorge, deve ser? Vamos ver aqui. Caraca, deu pra gente dar uma olhada, hein? Castelo de S. Jorge Lisboa. Aqui, já tá até aparecendo aqui pra gente. Onde que fica esse castelo, hein? Deixa eu ver se é onde que fica, mais ou menos. É, tá um pouquinho mais longe. Cadê o castelo? Tá aqui. Caraca, em cima das pedras, mano. Que louco. Estou em cima da montanha, com certeza. Nossa, tem como subir lá. Não me fala que tô dentro do castelo com o Google. Maluco, do céu. Que louco que tô dentro do castelo com o Google, mano. Não, na moral, eu amo o Google. Eu amo a Google. Muito obrigado, Google. Não dá pra andar aqui, não? Ai, não dá pra andar aqui. Tá, mas a gente tá aqui dentro, pelo menos. Cara, é muito louco. Eu sempre quis entrar no castelo, mano. Vou entrar aí um dia. Deixa eu ver se tem gente como a gente andar um pouco em volta ali. Aqui. Quero andar um pouquinho, mano. Deixa eu andar um pouquinho aí. Nossa, a vista da cidade, em cima do castelo. Gente, beleza. Caraca, mano. Olha, cidade tudo branca, praticamente, né? A galera falou que as casas são brancas por causa do... No calor, como faz muito quente lá em Portugal. É muito quente. Aí o... O branco não retém o calor, né? Que nem uma casa escura, ela fica... Fica mais quente que uma casa branca, né? É, eu acho que aqui não tem como andar. Opa, tem como andar sim. Caraca, tem como descer as escadas aqui. Ah, não. Só aqui pra frente. Tem como descer mais, não. E aí? Olha o cara, mano. Certeza que é brasileiro daqui. Eu sou, né? Cara, que louco, mano. Olha lá. Dá pra ver até o mar lá, ó. Ah, a ponte que eu falei pra vocês parece São Francisco, né? Louco demais. Bom, galera. A gente vai dar uma olhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou ver mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá bem grande aqui o arquivo bruto. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram a ideia, não esquece de deixar o like. Comentarem a cidade que vocês querem no próximo vídeo pra gente dar uma olhada aí. Além de vídeo, também a gente dá uma caminhada aí pelo Google Maps. Não esquece de deixar o like. E também tem a campanha aí na descrição. Dá uma conferida. Até o próximo vídeo e tchau.